Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula, vim tá trazendo essa bolsa que eu fiz. Eu achei que ela é muito fácil pra tá fazendo, gente. Eu fiz esses pontos puff nela, olha que linda que ela fica, com pontos baixos aqui. E ela é bem espaçosa, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei só esse papel aqui dentro pra dar um enchimento nela, pra ela ficar, né, de pé assim. Então, eu achei, ó, que cabe bastante coisa nela, tá? Gente, é a primeira bolsa que eu faço. Eu nunca tinha feito uma bolsa de crochê, e eu achei que ela ficou bem bonita, ó. E eu coloquei esse botão, ó, coloquei essas correntes nela, tá? Se vocês quiserem, tá colocando também, né, ó, fiz essa alça também. Eu achei que ela ficou bem, bem boa, viu? Um tamanho bom. Então, gente, eu tô fazendo essa outra aqui também, ó, preta, porque eu já peguei encomenda já. A turma gostou muito, sabe? Algumas pessoas viram que eu já tava fazendo e já pediu encomenda dela já. Então, eu já vou começar a fazer pra vender, tá? E quem não é inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sininho, tá? E eu espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos pra mais uma aula. Então, vamos começar aqui, vou dar a laçada na agulha e vou fazer 24 correntinhas, tá, gente? Ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer o total de 24 correntinhas. Então, aqui, gente, ó, sempre nós vai tá fazendo assim nessa bolsa, ó, sempre múltiplos de seis, tá? Se vocês quiserem tá aumentando, pra ficar um pouquinho maior, pode tá aumentando sempre de seis em seis, tá? Que nem aqui eu fiz 24 correntinhas, tá? Então, se vocês quiserem tá fazendo maiorzinha, então, vocês aumentam mais de seis em seis. Pode aumentar mais seis, por mais seis, tá? Então, aqui, ó, eu vou tá fazendo mais três correntes. Uma, duas, três. Vou pular, ó, uma, duas, dessas três que eu fiz. Vou vir na quarta, na quinta, ó, e vou tá fazendo um ponto alto aqui. Venho na próxima correntinha. Passo mais um ponto alto. Então, vamos fazer um ponto alto para cada correntinha aqui, ó. Aí, nós vamos ficar com um total de 24 pontos altos aqui, tá? Ó. Passo um ponto alto pra cada correntinha. Já tô com cinco pontos altos. Eu vou fazer o total de 24 pontos altos, tá? Até chegar aqui e já volto. Então, cheguei aqui no último ponto alto, ó. Fiz o total de 24 pontos altos. Aí, vocês conferem certinho, gente, tá? Tem sempre que tá, é, número, é, pontos múltiplos, tá? Sempre de seis, tá, ó. Aqui, eu vou subir três correntes, tá? Aqui, ó, dentro desse, tá vendo? Esse ponto alto, dentro desse espacinho aqui, ó. Eu vou tá fazendo seis pontos altos aqui dentro, ó. Fiz um, dois. Contando com esse, não, gente. Eu fiz dois, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis, tá? Aqui, nós fizemos esse ponto meio deitadinho aqui. Então, aqui, nós vamos tá trabalhando outro ponto aqui, ó. Vem aqui em cima, ó, tá vendo? Se não der pra colocar aqui, gente, pode colocar junto com os seis pontos altos aqui, tá vendo? Eu fiz outro aqui igual a esse, tá? Agora, aqui, ó. Essa carreira aqui, gente, lembrando, ela não vai ter aumento, esse ponto alto aqui. Não vai ter aumento. Agora, essa carreira, nós vamos tá fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base, tá? Ó. Vou fazer um. Um. Dois. Três. Três, então, vou fazer o total, ó, de vinte e quatro pontos altos, tá? Até chegar aqui, ó. Nesse último aqui, a hora que chegar aqui, eu volto. Então, aqui, já fiz, ó, a carreira, cheguei aqui no último ponto alto, fiz o ponto alto em cima desse, tá vendo? E aqui dentro, ó, tá vendo? Desse, espacinho desse ponto alto, vou tá trabalhando seis pontos altos aqui dentro, tá, ó? Um. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu fiquei com um ponto sozinho aqui, tá vendo? Desse lado aqui, ó, que é em cima desse ponto alto, tá vendo? E fiz seis pontos altos aqui, aqui eu vou tá fazendo o outro. Ó. Não precisa tá fazendo em cima desse, pode tá fazendo aqui dentro, ó, tá vendo? Ó, do outro lado, nós fizemos lá em cima, deu certo de fazer em cima desse daqui, ó, tá vendo? Desse ponto alto aqui. Aqui não deu pra fazer, mas pode tá fazendo junto com seis, tá? Seis pontos altos. Então, esse daqui, ó, tá vendo? Esse ponto alto que nós fizemos em cima desse último ponto alto, vai ficar separado. Vou ficar com seis pontos altos e esse último aqui, que é o sétimo, também vai ficar separado. Não vai ter aumento nesses daqui, tá, ó? Vai ter aumento só nesses seis aqui. Então, agora, nós vamos começar a nossa, a outra carreira, começar, não, terminar, né, desse lado. Vou fazer ponto alto em cima de cada ponto aqui. Até chegar no final da nossa carreira aqui, ó. Só pontos altos, ó. Até chegar aqui no final, aí eu volto, tá? Então, cheguei aqui no final da carreira. Ó, fiz o último ponto alto. Vou vir aqui nessa terceira correntinha, ó. Vou tá fechando com ponto baixíssimo e vou subir uma, duas, três correntinhas, ó. Tá vendo? Nesse último ponto baixo, nesse último ponto alto dessa carreira reta, ó, tá vendo? Vou vir aqui nesses seis, tá vendo? Nesses seis que nós fizemos, vou vir no primeiro, vou tá fazendo um ponto alto aqui. Vou fazer um aumento nele. Vou vir no próximo, vou fazer outro aumento. Então, esses seis pontos altos que nós temos aqui, vamos fazer um ponto alto de cada aumento. Um aumento pra cada ponto alto, tá, gente? Ó, já fiz o terceiro. Sempre um aumento, ó. Um ponto alto, um aumento. Nesses seis pontos altos aqui, nós vamos tá fazendo um aumento pra cada ponto alto, tá? Ó, tá vendo? Eu vou fazer meu último aqui. Fiz o meu último, vou vir nesse daqui, ó, tá vendo que nós fizemos aqui, tá vendo? Já lembra o sétimo que nós fizemos aqui? E vou tá fazendo um ponto alto aqui só. Vai ficar igual esse daqui, tá, ó? E esses daqui é tudo com aumento. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos aqui. Vou vir pra próxima carreira e vou continuar minha carreira aqui, tá? Vai ficando assim, ó. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto pra essa carreira. Então, vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base dessa carreira aqui, ó. Fiz o meu primeiro aqui e vou tá fazendo os restos que é tudo ponto... Opa! Tudo ponto alto aqui, tá, ó? Em cima de cada ponto de base aqui da nossa carreira, ó. Vou fazer... Até chegar aqui. Hora que chegar nessa parte aqui, eu volto aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no final da carreira da parte reta, tá? Vou fazer mais um ponto aqui, aquele sozinho, que nós não faz o aumento. E já vou começar a fazer os meus aumentos aqui, tá, ó? Dois pontos altos para cada ponto de base aqui, ó. Desses seis pontos que nós fizemos aqui, tá, ó? Fiz um... Ó, fiz um ponto alto, vou fazer outro. Então, vou fazer dois pontos altos para cada ponto de base desses seis que nós fizemos aqui, tá, ó? Nesse canto aqui. Então, fiz, ó, um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um, cinco. E o sexto ponto aqui é seis pontos. E nós fizemos todos os aumentos aqui em cada desses seis, ó. Ficamos com, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos com aumentos aqui, tá? Vou vir aqui, ó, nesse ponto sozinho aqui, que não faz aumento, vou fazer um ponto aqui. E vou começar a minha carreira reta novamente, ó. Ponto alto em cima de cada ponto de base aqui, tá, ó? Tá vendo? Vou fazer ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui no final e já volto. Então, cheguei aqui, ó. Vou tá fechando aqui, ó, nessas correntinhas que nós subimos, nessa terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Esse ponto faz parte da parte reta aqui, tá, gente? E vou começar aqui nos meus aumentos, ó. Tá vendo? No primeiro ponto aqui, ó. No aumento, fiz um ponto alto. No segundo, eu vou fazer dois, ó. Um e dois. E vou ficar com três aqui, ó. Tá? Nesses aumentos aqui que nós fizemos. Venho no próximo, faço mais um. Ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Faço dois pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Então, eu fiquei com três pontos altos aqui nesses aumentos, tá? Venho no próximo, faço um. E no próximo, eu faço dois aumentos. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Fiquei com três, ó, tá? Então, nós vamos fazendo assim, ó. Desse jeito, ó. Um ponto alto no primeiro ponto de base, né? Do aumento. E no segundo ponto de base do aumento, dois pontos altos, ó. Então, vamos fazendo assim por toda a nossa volta aqui. Um ponto alto. No segundo ponto do aumento, eu faço dois pontos altos. Um, faço um e mais um. Dois pontos altos no ponto de aumento. Nesse ponto alto aqui, sozinho, eu faço um ponto alto só, tá? Agora, eu vou começar a minha carreira reta, tá? Ó. Ponto alto em cima de cada ponto de base. E vou fazer assim por toda a nossa carreira reta, tá? Hora que chegar aqui, eu volto. Então, aqui, ó, já fiz a parte reta, tá? Vou aqui começar a fazer, ó, a nossa parte redonda aqui oval, né? Vou vir aqui nesse primeiro ponto do aumento, faço um ponto alto. No segundo ponto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos tá fazendo aqui. No primeiro ponto, no próximo ponto do aumento, eu faço um. No outro, eu faço dois. Então, para cada ponto aqui, ó, desses aumentos, eu faço no primeiro um. E no segundo, eu faço dois pontos altos aqui, tá? Vamos fazer assim por toda a volta, tá? Ó, tá vendo? Um ponto alto no primeiro. E dois pontos altos no segundo ponto de base do aumento, tá? Faço assim por toda a volta. Chega aqui no final, nesse último, eu faço um ponto alto só. Venho na carreira reta, faço um ponto pra cada ponto de base. Na hora que chegar aqui, ó, no final da nossa carreira aqui, eu volto, tá? Então, aqui eu vou fazer o nosso ponto baixíssimo, fechando nessa terceira correntinha. Então, gente, esse é o fundo da nossa bolsa, tá? Ele é bem fácil pra tá fazendo. Então, se vocês quiserem tá aumentando, tá? O fundo pode tá aumentando. Ó, que nem aqui nós fizemos seis, pode tá fazendo oito. Aqui na lateral, com dez. Se vocês também quiserem tá aumentando mais ainda, vocês podem fazer uma contagem pra ver se dá os aumentos aqui, tá? Pra fazer a quantidade certinha aqui, tá? Do nosso fundo, tá? Pode tá aumentando, tá bom, gente? Então, agora, nós vamos tá começando o corpo da nossa bolsa. Então, aqui nós vamos tá começando, ó, tá vendo? Do próximo ponto, né? Fechamos aqui nesse ponto. Vou caminhar dentro desse próximo ponto, com ponto baixíssimo. Aqui eu já pego e já faço um ponto baixo. Ó, vou fazer duas correntes, vou pular um, dois, no terceiro venho e faço um ponto alto aqui. Faço duas correntinhas, venho no mesmo ponto alto aqui, no ponto de base, faço outro ponto alto, ficando com um Vzinho no mesmo ponto, tá? Faço duas correntinhas, vou pular um, dois pontos de base, no terceiro... Não dou laçada, não, gente. Aqui é ponto baixo. Vou pular um, dois, venho no terceiro e faço um ponto baixo aqui, ó. Tá? Ficou assim, ó. Faço duas correntinhas, pulo um, dois pontos de base, no terceiro vou tá fazendo um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no mesmo ponto de base e faço o outro ponto alto. Tá vendo aqui, ó? O nosso desenho aqui já deu certinho aqui nesse meinho aqui. Então, eu caminhei aqui dentro desse próximo ponto aqui, com o ponto baixo, pra poder dar certinho o nosso desenho aqui, ó. No meio, tá vendo aqui, ó? Nesse meinho aqui, ó, tá? Aqui já tá ficando certinho, tá vendo? Aqui no meinho da nossa... Vai ficar no meio da nossa bolsa aqui certinho o desenho, tá? Vou fazer duas correntinhas, pulo um, dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Não dou laçada, faço ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois pontos de base, venho no terceiro e faço meu ponto alto. Duas correntinhas no mesmo ponto de base, eu faço outro ponto alto. Justo, tá ficando um vezinho aqui, ó, ficou um vezinho, tá, gente? Vou fazer uma, duas correntinhas, pulo um, dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo um, dois pontos de base, no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Ficando com o vezinho, então, vai ficando assim, ó, tá, gente? O vezinho, duas correntinhas e um ponto baixo. Sempre pulo dois pontos de base, tá? Faço duas correntinhas, ó. Vou pular dois pontos de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, venho no terceiro e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no mesmo ponto de base e faço outro ponto alto. Então, vai ter calando assim, ó, gente, ó, tá? Pra ficar com o vezinho, ó, tá vendo? Eu faço um vezinho, duas correntinhas, um ponto baixo. Ponto baixo, pulo dois pontos de base, tá? Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando o vezinho. Ó, faço duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Vai ficando assim. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo ponto de base eu faço outro ponto alto, ó. E vai ficando assim. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Ó, duas correntinhas, um, dois pontos de base e um ponto baixo. Eu vou fazer assim por toda a volta da nossa carreira, tá? Ó, desse mesmo jeitinho, tá, gente? E já, já eu volto. Se vocês não entenderam, volta o vídeo aí, mas vai ser sempre igualzinho aqui, tá? Então, gente, olha, como vocês verem, ó, ficou certinho, ó, tá vendo? Nosso ponto V aqui dos lados certinho, tá vendo? Desse lado ficou certinho e desse também, ó, pra dar certinho nosso desenho, tá? Então, aqui eu fiz duas correntinhas, vou tá pulando aqui, ó, e vou vir aqui nesse ponto baixo aqui e vou tá fazendo um ponto baixíssimo aqui, tá? Então, aqui, ó, ficou finalizada a nossa carreira, tá? Então, essa carreira vai ser assim, gente, ó. Eu vou caminhar aqui, ó, tá vendo? Pra chegar aqui nesse ponto V aqui, ó, dentro aqui, dentro dessas correntinhas, vou caminhar com ponto baixíssimo. Vou fazer um, dois pontos baixíssimo. Vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, nesse pontinho do ponto V, assim, ó, daqui, introduzir a agulha aqui, ó, tá? Vou dar uma laçada, assim, vou dar duas e vou dar três laçadas, ó. Vou fazer um ponto puff aqui, vou tirar só a última, tá vendo? Que tá na agulha, não vou tirar e vou puxar e fechar. E ficou assim, ó, fiz um ponto puff, ó. Entenderam, gente, ó? Vou vir aqui dentro, vou fazer três pontos altos aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. Faço uma correntinha e faço mais três pontos altos aqui dentro, ó. Um, dois e três. Fiquei, ó, com seis pontos altos separados por uma correntinha. Vou dar a laçada novamente, vou vir aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto alto aqui, ó, daqui pra frente, ó, introduzir a agulha assim, ó. Dou a laçada, puxo um, dou outra laçada, puxo mais um, ó. Dou outra laçada e vou e puxo mais um. Vou puxar, ó, todos, vou deixar só o último aqui, ó, que tá na agulha e fecho. E vai ficando assim, ó, gente, ó. Fiz outro ponto puff aqui, ó, tá? Vou pular aqui esses espacinhos, esse ponto baixo, esse espacinho, vou dar a laçada e vou vir nesse ponto aqui. Vou fazer novamente o ponto puff, ó. Vou introduzir a agulha assim, gente, ó. Ó. Pego aqui, dou uma laçada, dá uma puxadinha pra não ficar muito apertado, tá? Dou outra laçada aqui novamente, ó. Vou dar outra laçada e puxar novamente, ó. Três vezes. E ficou assim, ó. Vou puxar tudo e deixar só o último aqui que tá na agulha, tá? Ó. E fecho. E ficou o ponto puff, gente. Vou vir aqui dentro, vou fazer três pontos altos, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Faço uma correntinha e faço mais três pontos altos aqui dentro, ó. Do nosso Vzinho, ó. Um, dois, três. Fiquei com três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos. Ó. Vou pular, vou pular, não. Vou dar a laçada aqui. Vou vir aqui nesse ponto alto aqui do Vzinho, tá vendo? Daqui, ó. Introduzo a agulha daqui pra frente, ó. Dou uma laçada. Dou outra laçada, puxei duas vezes. Dou outra laçada, puxo a terceira vez, ó. Puxo tudo de uma vez. O último eu sempre deixo na agulha e puxo novamente. Faço o meu ponto puff, ó. Ficou assim, gente. Vou pular esse espacinho aqui. Vou pular esse ponto baixo, mas esse espacinho. Vou dar a laçada e vou vir nesse ponto alto aqui. Ó. Vou enfiar a agulha assim, gente, ó. Tá? Deixa eu mostrar bem pra vocês, ó. Dou a laçada, tá vendo? Nesse Vzinho. Vou colocar aqui minha agulha daqui pra frente, ó. Dou uma laçada, puxo. Dou outra laçada, puxo a segunda vez. Dou outra laçada, puxo a terceira vez, ó. Vou puxar tudo, menos o que tá na agulha aqui. O primeiro da agulha e puxo novamente tudo, ó. E ficou meu ponto puff aqui, tá? Vem aqui dentro, vou fazer três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três pontos altos, uma corrente, mais três pontos altos. Vou fazer mais um pedaço com vocês, tá? Pra não ter dúvida. Vai fazer o ponto puff, ó. Tá vendo que lindo que fica? Aqui, eu vou dar a laçada, vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui do nosso Vzinho, nesse próximo ponto do Vzinho. Vou puxar uma vez, ó. Tá vendo? Fiquei com três. Vou puxar a segunda vez. Tá vendo, ó? Fiquei com mais três. Fiquei quatro, cinco. Vou dar uma laçada, puxar a terceira vez, ó. Puxei a primeira, a segunda, a terceira, ó. Tá vendo? Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou puxar e vou deixar sempre o último aqui no final. E puxo a outra vez, ó. Tá vendo? Então, esse daqui é o ponto puff, tá? Vou dar a laçada e vou vir no próximo Vzinho aqui, nesse primeiro ponto alto do Vzinho. Vou puxar uma vez, ó. Tá vendo? Dei uma laçada, puxei uma vez. Dei outra laçada, puxei a segunda vez. Dei outra laçada, puxei a terceira vez. E aqui eu puxo todos esses daqui, só deixo esse na agulha. E venho e puxo novamente. Fecho, ó. Fiz o ponto puff. E aqui dentro eu vou estar trabalhando três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente e mais três pontos altos aqui. Dois. Três. E ficando assim, ó. Aqui eu vou. Dar a laçada, venho aqui, ó. Dentro desse próximo ponto do Vzinho, ó. Tá vendo? Introduz a agulha assim. Puxo uma vez, ó. Dou a laçada. Puxo a segunda vez. Dou a laçada. Puxo a terceira vez. Vou puxar sempre esse primeiro da agulha. Não puxo junto com esses. Puxo na segunda vez, ó. Tá? Ó. E vai ficando assim o nosso ponto puff. Aqui eu vou dar a laçada e vir novamente aqui, ó. Puxo uma vez. Puxo a segunda vez. E puxo a terceira vez, ó. Venho, puxo aqui uma vez. E puxo a segunda, ó. Fiquei com o ponto puff. Faço as três correntinhas. Uma. Duas. E três. E vai ficando assim, gente, ó. Que lindo que fica. Faço uma correntinha. E faço mais três correntes aqui, ó. Três correntes não. Três pontos altos, gente. Desculpa. Que a gente fica com corrente ponto alto. E a gente acaba falando, né? Ó. Então, aqui. Fiz três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Dou a laçada. Venho nesse próximo aqui, ó. Do nosso vezinho. Introduzo a agulha assim. Puxo uma vez. Puxo a segunda vez. E puxo a terceira vez. Puxo e deixo sempre esse último aqui. E agora eu puxo o último junto com esse que deu a laçada. Olha como que fica lindo. Pulo esse espacinho. Esse ponto baixo. Esse próximo espacinho. Dou a laçada e venho aqui, ó. Introduzo a agulha aqui. Puxo uma vez. Puxo a segunda vez. Puxo a terceira vez, ó. Tá, ó. Vendo como ficou? Venho, puxo aqui. Sempre deixo a primeira lá. A primeira que tá aqui na agulha. E puxo agora junto, ó. Ficou assim, ó. Então, não tem erro. É fácil de fazer. Mas é pegar o jeito, tá, gente? Ó. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha. E faço mais três pontos altos aqui dentro do nosso Vzinho. Dou a laçada, venho nesse ponto alto do Vzinho aqui. E, ó. Puxo uma vez. Puxo a segunda vez. E vou puxar a terceira. Venho, puxo e deixo só a última que tá aqui na agulha aqui, ó. E venho e puxo as duas de uma vez, tá, ó. Vai ficando assim o nosso trabalho. Olha que lindo que fica. Fica lindo, né? Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta aqui. Até chegar aqui. Então, as carreiras vão ser sempre assim, gente. Repetição. Uma carreira dos Vzinho, né? Com os pontos baixos. E as outras, e a outra carreira com o leque, né? E o ponto puff. Sempre vai, né? Vai tá fazendo assim. Eu vou fazer até a hora que chegar aqui, eu volto. Então, aqui eu vou tá fechando a carreira, ó. Tá? Vem aqui nesse ponto aqui do puff aqui, tá vendo? Nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Do puff aqui, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Ó. Como que ficou a nossa carreira. Agora, eu vou tá caminhando, gente, ó. Com pontos baixíssimo aqui, ó. Dentro desses pontos altos aqui do... Subindo aqui o nosso leque, ó. Vou subir com pontos baixíssimos aqui dentro, ó. Tá? Até chegar nessa correntinha aqui do meio do leque, ó. Cheguei aqui, vou tá fazendo um ponto baixo aqui. Assim, ó. Vou fazer duas correntinhas. Dou a laçada, venho dentro desse espacinho aqui, ó. Entre um leque e outro. Faço um ponto alto aqui. Faço duas correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho, faço outro ponto alto, ó. Com um Vzinho aqui. Faço duas correntinhas. Venho dentro desse... Dessa correntinha aqui do leque. E faço um ponto baixo. Então, essa carreira nós vai tá fazendo desse jeito, tá? Faço duas correntinhas. Venho dentro desse espacinho entre o leque e outro. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. E outro ponto alto aqui. Fazendo o meu Vzinho aqui, ó. Dentro desse espacinho do leque, tá? Vou fazer duas correntes. Venho dentro desse espacinho do meio do leque aqui, ó. Tá vendo? Entre três pontos altos e uma correntinha. E mais três pontos altos. Faço um ponto baixo aqui. Então, eu vou intercalando essa carreira, né? Ó. Como que tá ficando. Vou fazer duas correntinhas. Venho dentro desse espacinho entre o leque e outro. Faço um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto fazendo o meu Vzinho, tá? Então, essa carreira nós vamos tá fazendo desse jeito, tá, gente? Duas correntinhas. Venho aqui dentro. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui dentro desse espacinho. Vou fazer o meu... O meu Vzinho. Faço um ponto alto. Dois pontos. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Fiz o meu Vzinho. Duas correntinhas. Um ponto baixo aqui no meio do leque. Então, gente, né? Vamos fazer assim por toda a nossa volta da carreira, tá? E a hora que chegar aqui no final, eu volto. Então, aqui, gente, já terminei a minha carreira. Vou tá fechando junto com vocês, ó. Tá vendo, ó? Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto baixo aqui, tá vendo? Que nós começamos. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, tá? Fiz o ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com pontos baixíssimo, igual a outra carreira que nós começamos. Nessa carreira aqui, ó. Do ponto V, tá? Até chegar nesse espacinho aqui, nesse ponto alto do ponto V. Cheguei aqui. Vou dar a laçada e vou começar a fazer o meu ponto puff, ó. Puxei uma vez. Puxei a segunda vez. Dei a laçada e puxei a terceira, ó. Vou puxar, mas não vou pegar esse último aqui da agulha. Agora, já fecho tudo de uma vez. Ó. Enroscou, peraí. Agora, já fecho ele tudo de uma vez. Ficou meu ponto puff, ó. Tá? Faço os três pontos altos aqui dentro do nosso Vzinho. Três pontos altos. Faço uma correntinha, mais três pontos altos aqui, tá? Um. Dois. Três. Vou dar a laçada, vou introduzir a agulha aqui, ó. Tá vendo, ó? Nesse ponto alto do Vzinho. Puxo uma vez, dou a laçada novamente, puxa outra vez. Fiquei com os pontos na agulha, dou a laçada, puxa a terceira vez. Vou puxar e vou deixar sempre o último na agulha, ó. Agora, eu puxo novamente. Então, eu fiquei com o meu ponto puff, ó, gente. Dou a laçada, vou pular esse ponto baixo. Vou vir nesse espacinho do nosso Vzinho. Vou dar a laçada, puxar uma vez. Dou a laçada, puxo a segunda vez. E dou a laçada, puxo a terceira vez. Venho, puxo, deixo sempre o último na agulha, aqui da agulha. E venho e puxo novamente, ó. E ficou assim, tá? Aqui eu vou dar uma apertadinha que ficou largo, gente. Aqui, ó. Eu deixei meio larguinho, vou fazer novamente. Dou a laçada, venho aqui, puxo uma vez. Dou a laçada, puxo a segunda vez. Dou a laçada, puxo a terceira vez. Venho e puxo, deixo sempre o último da agulha. Que tá na agulha. E puxo novamente, tá? Então, aqui, gente. É, eu vou tá fazendo mais esse com vocês. E vou tá passando as carreiras pra você estar fazendo aí o total de carreiras, tá? Faça as duas correntes. Três, duas, não. Uma corrente, gente. Perdão. Três pontos altos, uma corrente. Mais três pontos altos. Vou dar a laçada, vou vir nesse espacinho aqui do nosso Vzinho, nesse ponto alto do Vzinho. Vou dar, puxar uma vez, dou a laçada, puxo a segunda vez, dou a laçada, puxo a terceira vez. Puxo, deixo o último ponto e puxo novamente. Então, gente, essa carreira vai ser igual a mesma que nós fizemos desses pontos, desses, não da do Vzinho, dos nossos leques, tá? Carreira de leques e pontos, e dos nossos pontos puffs aqui. Vai ser a mesma coisa. Aí, a próxima, nós vamos tá fazendo as de Vzinho, tá? E aqui, ó, né, dentro desse espacinho, nós faz o ponto baixo, duas correntes, faço o Vzinho aqui, tá? Duas correntes, ponto baixo, então, vai intercalando. Uma carreira, né, vai fazer de Vzinho e uma carreira de leque com os pontos puffs, tá? Eu vou fazer o total de 14 carreiras, tá? Então, vai contar assim, ó, sete carreiras de Vzinhos, tá? E sete carreiras de nossos pontos puffs com os nossos leques, tá? Que é a carreira de leque com ponto puffs. Então, vai ficar sete carreiras de Vzinho e sete carreiras de pontos dessa carreira de leque com pontos puffs, tá, gente? Vou fazer o total de 14. Aí, a hora que eu fazer, eu volto aqui com vocês, tá? Então, gente, eu fiz todas as carreiras. Eu falei pra vocês que eu ia fazer 14 carreiras, né? Então, deu uma a mais eu fiz. Dessa daqui, ó, do leque, né, com o ponto puff aqui. Eu fiz uma a mais porque eu achei que ia ficar muito baixa a bolsa, ó. Então, eu fiz uma a mais. Então, deu, ó, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Ficou oito carreiras, tá bom? Então, eu fiz oito carreiras daquelas do ponto V e oito dessa do ponto puff aqui com o leque, tá? Então, ficou desse tamanho aqui. Vocês que veem aí o tamanho que vocês querem, tá? Se vocês quiserem mais, pode estar aumentando também, tá? Fazendo mais. Então, aqui, ó, eu já vou começar já a fazer a parte de cima aqui do acabamento da bolsa, tá? Nessa carreira, gente, ó, deixa eu... Eu vou caminhar aqui, tá vendo? Eu fechei aqui, nesse espacinho do ponto puff, aqui onde nós fecha, tá? Vou caminhar aqui dentro desses pontos altos, até chegar dentro desse espacinho aqui, ó, do leque. Aqui, eu vou tá fazendo um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha só de espaço. Aqui, era duas. Você lembra que nós tava fazendo ponto baixo, duas correntinhas? Fazia um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto, que era o nosso Vzinho. Só que, ó, entre um ponto baixo e outro, nós vai tá fazendo uma correntinha só, tá bom? Que aqui já vai começar o acabamento aqui de cima da bolsa. E aqui, eu vou tá fazendo o meu Vzinho aqui, mas aqui vai ser normal. Vai ser as duas correntinhas, não vai mudar nada, tá? Ó. Agora, aqui, eu já vou fazer uma correntinha só pra vir aqui dentro desse, é, desse meinho aqui do nosso leque e vou fazer um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, venho e vou fazer o meu Vzinho aqui. Então, o que vai mudar nessa carreira, gente, é só diminuir uma correntinha aqui, ó. Tá vendo? Entre um ponto baixo e o outro, tá vendo? Só aqui. Aqui no Vzinho vai ser normal. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta, tá? Da nossa bolsa, desse jeito aqui. Deixa eu fazer aqui. Aí, na próxima carreira, eu volto aqui pra nós tá começando a próxima carreira junto, tá bom? Então, voltei aqui, ó. Já fiz por toda a carreira assim, tá? Vou tá fechando aqui com ponto baixíssimo em cima desse ponto baixíssimo, desse ponto baixo que nós fizemos, eu faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Então, agora, essa carreira, nós vamos tá fazendo assim, ó. Vou vir aqui dentro desse mesmo ponto aqui, ó, que eu fechei com ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo nele. Fiz um ponto baixo, venho nesse espacinho aqui, ó, de uma correntinha que nós fizemos, faço um ponto baixo aqui, venho dentro do Vzinho e faço dois pontos baixos. Venho dentro desse espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Em cima do ponto baixo aqui, eu faço outro ponto baixo, deixa eu pegar aqui certinho, ó. E vai ficando assim. Então, nós vamos fazer só pontos baixos agora, ó. Fiz um ponto baixo nesse espacinho, no Vzinho eu vou e faço dois pontos baixos. Nesse espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos, ó. Por toda a carreira. Vai ser assim, gente. Vai ficando assim, tá? Eu vou fazer o total de... Ó, fiz uma de ponto baixo, vou fazer duas, três, vou fazer quatro. Pra ficar um tamanho bom aqui, tá? Então, nós vamos fazer só assim, ó. Pontos baixos dessa carreira, tá? Fiz um ponto baixo aqui nesse espacinho. Em cima desse ponto baixo, eu faço outro. Dentro desse espacinho, eu faço um. E dentro dos meus Vzinhos... Ai, enrolou a minha linha. Dentro dos Vzinhos, eu faço dois pontos baixos. Então, vamos fazer assim por toda a carreira. Façam aí, então, vou fazer o total de quatro carreiras, tá? Contando com essa, tá? Vou fazer mais três, tá bom? Aí, já, já, eu volto. Então, gente, já fiz, ó. Quatro carreiras de ponto baixos, tá? Ó. Ficou assim, tá ficando assim, tá? Aí, gente, aqui eu medi certinho, já. Pra mim, tá colocando a minha argola da alça aqui, tá? Aí, vocês medem de vocês aí certinho, ó, tá? Eu já medi aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Certinho aqui, ó. Onde que sobe aqui o nosso Vzinho aqui, ó. Eu já... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu medi certinho aqui desse lado e desse. Aí, vocês contam também aqui, ó. Esses desenhos aqui, pra ver se tá centralizado certinho, tá? Ó. Deixa eu arrumar ela aqui, ó. Porque ela tem que tá certinho, tá, gente? Pra ela não ficar torta, ó. Então, aqui tá, ó. Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Tá certinho, ó. Então, aqui eu já medi certinho, tá? É só contar os desenhos. E depois, aqui, vocês medir também aqui esse desenho aqui, ó. Pra dar certinho aqui dos lados, tá? Ó. E agora, nós vamos tá... Deixa eu pegar minha agulha. Vamos tá fazendo pontos baixos até chegar aqui nessa... Onde a gente vai pro argola. Eu vou tá usando essa argola aqui, tá? Que ela é de... Não sei se é metal, gente. Eu não sei se ela é de três centímetros. Deixa eu medir. Porque eu comprei, mas eu não medi, ó. Que tamanho que ela é. Ela é três centímetros e meio, tá? Então, né? Vai tá usando ela, tá? Então, eu vou caminhar até chegar lá com pontos baixos, tá? Igual nós fizemos aqui, ó. Pontos baixos em cima de cada ponto baixo, tá? Então, eu vou caminhar até chegar aqui. Pra nós tá colocando a argola. Vou fazer os pontos baixos, aí eu já volto aqui, tá? Então, eu cheguei aqui, ó. Onde nós vamos colocar a argola. Eu vou tá tirando esse marcadorzinho aqui, tá? E vou, ó, colocar a argola assim, centralizada assim, certinho. Vou vir aqui e vou fazer pontos baixos em cima, assim, dentro da argola, em cima, ó. Pegando a argola, ponto baixo, ó. Tá vendo? Vou tirar esse outro marcadorzinho aqui. Pra vocês marcar aqui, gente, pra fazer certinho, não tem erro, viu? Igual eu falei. Vocês contam os pontos aqui, ó, os nossos... É só contar os nossos desenhos certinho aqui, tá vendo? Na frente. E o do lado aqui, vem aqui, conta também aqui, ó, tá? Não tem erro, tá? Então, agora, nós vamos fazer pontos baixos até chegar do outro lado, lá, que nós vamos tá colocando a nossa outra argola, tá? Só pontos baixos, gente, ó. Então, vamos caminhar com pontos baixos. Aí, aqui, eu vou tá fazendo mais... Mais uma carreira de ponto baixo aqui, tá? Só mais uma. Então, eu vou fazer aqui, ó. A hora que chegar na outra argola, eu volto aqui, tá? Ó, cheguei aqui na outra, tá? Pra nós tá colocando, eu vou tirar o... O nosso marcadorzinho aqui. Vou colocar ela assim, ó, tá? Coloca ela assim, certinho. E vou fazer pontos baixos nela, ó. Pegando a argola, ó. Só pontos baixos, ó. Ó. Vem aqui, tiro a outra... O outro marcadorzinho. E faço mais um aqui, ó. Ó. Ficou assim, ó, tá? Ficou assim, gente, tá? Aí, gente, não repara com barulho, não, na rua. Aí, eu vou continuar com os meus pontos baixos até fechar a carreira aqui, tá? Vou fechar aqui a carreira e já volto. Tá? Então, gente, já fiz aqui mais uma carreira de ponto baixo, tá? Ó. Fiz só mais uma, tá? Já tá aqui atrás a linha, tá? Aqui, gente, eu preguei meu botão. Eu medi, ó, os desenhos certinho. Igual eu falei pra vocês, centralizar certinho os desenhos, ó. Conta. E centraliza o botão certinho aqui, tá? Ó. Preguei já com essa mesma linha, tá? Eu reparti ela no meio, ó. E já preguei com essa mesma linha aqui, dessa cor aqui, tá? E aqui, gente, ó, eu já centralizei certinho aqui, aonde eu vou tá fazendo o meu puxadorzinho aqui, pra poder colocar no botão aqui. Aqui também vocês viram o trabalho e centraliza certinho aqui, ó, o desenho meio certinho, tá? Da onde vocês vão tá colocando, tá? Que nem aqui eu contei, ó. Certinho, tá? E já coloquei. Só contar os desenhos, gente, certinho que dá certo, tá vendo, ó? Aí centraliza certinho, ó, tá? Pra não ficar torto. E aqui, gente, eu coloquei essa... Essa, como chama? Corrente na argola, que eu vou tá fazendo... Então, eu pus um pedaço de corrente, eu vou tá fazendo a metade, eu pus a corrente, e o resto eu vou tá fazendo com o crochê, tá? Eu vou tá ensinando aqui vocês a colocar também. É facinho pra tá colocando essa corrente, ela não é dura pra colocar, ó. Vem aqui, ó, abre ela um pouquinho, ó, e coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó, e pode tá fechando com esse alicate aqui, dá uma... Hoje o barulho tá chato aqui, viu? Nossa! Muito perto da janela aqui, gente, não repara não os barulhos da rua. As propagandas. Aí, gente, dá uma fechadinha aqui, ó, tá? Arruma certinho aqui. Aí, eu com... Com esse... Não consigo mexer muito com o alicate. Aí, gente, fechei, tá? Ó, coloquei um pedaço só de corrente aqui. Vou tá trabalhando, tá, o resto com a da nossa alça. Aí, conta certinho aí quanto que deu, tá? Da corrente certinho, ó. Então, agora nós vamos tá... É... Deixa eu virar aqui. Caminhando com pontos baixos até chegar aqui pra nós fazer a nossa argolinha pra tá fechando a bolsa, tá? Então, vamos caminhar com pontos baixos até chegar aqui no nosso marcadorzinho, tá? Chegando aqui, eu vou tá tirando ele pra não estrovar aqui. E aqui, ó, eu vou tá fazendo correntinha. Então, gente, a correntinha é um total de... Que a gente não sabe certo, né? Que eu vou fazer um tanto pra poder tá abraçando o botão aqui. Eu vou fazer um tanto... Vou contar pra ver quanto que vai dando aqui certinho o total de correntinhas, né? Eu vou fazer umas 35, mais ou menos, 40. Vamos ver quanto que vai dar ali do espacinho. Depende o tamanho que a gente coloca o botão, né? O espaço aqui também, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar um... Um tanto aqui. Vou contar certinho e já vou falar pra vocês, tá? Então, gente, deu 31 correntinhas, tá, ó. Então, agora, nós vamos tá ajeitando ela certinha aqui, ó. Pra ela ficar retinha, tá, ó. Tem que ficar retinha. E agora, eu vou tá vindo aqui. Deixa ela retinha. E vou vir nesse marcadorzinho aqui, ó. Que nós fizemos aqui. Colocamos aqui, ó. Deixa eu tirar esse marcadorzinho. Vou vir aqui. E vou tá fechando com um ponto baixíssimo. Baixo, quer dizer, não baixíssimo, tá? Com um ponto baixo aqui, ó. Fechei, tá? E agora, nós vamos tá caminhando com pontos baixos por toda a volta da bolsa até chegar nessa parte aqui, ó, tá? Aí, a hora que chegar aqui, eu volto, que nós vai tá caminhando mais pra cá, pra nós tá fechando aqui a nossa correntinha, tá bom? Então, eu cheguei aqui, ó, nas minhas correntinhas aqui, que eu subi pra fazer a nossa... Fechadorzinho da bolsa. Fechadorzinho da bolsa. Aqui, nós vamos tá caminhando dentro dessas correntes, gente. Tudo com pontos baixos, tá? Ó. Só pontos baixos. Vou vir aqui. Vou fazer ponto baixo. Então, eu vou caminhar por toda... A correntinha... Com pontos baixos. Pra dar o acabamento aqui, ó. Olha, vai ficando assim. Então, vamos fazer assim por toda a nossa correntinha, tá? Com pontos baixos, assim. Aí, a hora que chegar aqui, ó, eu volto. Gente, já cheguei aqui, ó, tá? Então, aqui, nós vamos tá caminhando com pontos baixos também, tá? Aqui dentro, ó, tá vendo? Desse primeiro aqui. Vamos tá fazendo pontos baixos. Pra completar a nossa carreira agora com pontos baixos, tá? Até chegar aqui pra nós tá fechando a nossa carreira. Aí, eu volto, tá? Então, gente, agora vamos tá fazendo a alça da bolsa, tá? Eu vou tá pegando aqui nessa argola aqui, nessa meia argola, tá? Mas, se vocês vão tá fazendo a alça inteira de crochê, então, pode tá pegando aqui nessa argola aqui, tá? É que eu coloquei esse pedaço de corrente, né? Então, vou tá pegando aqui, tá? Eu vou dar a laçada aqui, ó, na agulha. Vou vir dentro dessa argola aqui, dessa meia argola. E vou tá fazendo quatro pontos baixos aqui dentro, tá? Vou segurar a minha linha aqui, ó, já vou arrematando ela aqui, tá? Fiz um. Dois. Segurar aqui. Três. E quatro pontos baixos. Se vocês quiserem tá fazendo maiorzinho, pode tá fazendo também, tá? Eu vou colocar, acho que, mais um aqui, gente, ó. Por causa dessa argolinha aqui. Então, vou fazer cinco pontos baixos aqui, ó, tá? Porque ela tá meio espaçosa aqui, tá? Mas, vocês podem fazer aí com quantos que vocês quiserem, tá bom? Vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho e vou tá vindo no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, no terceiro eu faço um ponto baixo, no quarto um ponto baixo e no quinto, opa, e no quinto um ponto baixo, tá? Ó, faço outra correntinha, vou virar o trabalho e vou tá continuando fazendo pontos baixos em cima de pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma correntinha, viro novamente o trabalho e vou continuar assim, tá, gente? Eu não sei o total certo, o tamanho certo aí, vocês podem estar medindo aí em vocês ou na cliente, se vocês estão fazendo, ver o tamanho certinho. Mas, eu vou fazer um tamanho aqui, gente, depois eu vou tá vindo mostrar pra vocês, ó. Faço a correntinha novamente, viro o trabalho novamente. Então, não tem segredo, ó, tá? É fácil de fazer, é simples e fácil. Então, eu vou fazer um tamanho aqui, vou medir certinho pra vocês verem o tamanho que eu fiz, vou tá mostrando pra vocês, ó. Chegando no final, faço a correntinha e volto com pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço a correntinha novamente e vou fazendo e vou virando o trabalho, tá? Então, eu vou fazer um tamanho, gente, e depois eu volto aqui pra tá mostrando pra vocês, tá? Deixa eu desmanchar esse pedacinho que pegou só uma argolinha aqui. E eu vou tá fazendo um tamanho aqui e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o tamanho que eu fiz certinho, tá? Eu vou medir e trago pra vocês. Então, faço aí e já já eu volto. Então, já fiz toda a minha alça, ó. Tá? Ela ficou medindo, gente, 90 centímetros só esse pedaço aqui do crochê, tá? Que eu medi. Mas junto com a corrente deu um metro e quinze. É que eu quero ela um pouquinho mais compridinha, tá? E vocês façam aí do tamanho que vocês desejarem também, tá? Agora, nós vamos tá ajeitando aqui, ó. Corrente pra ela ficar certinha, retinha, ó. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem, ó. Pra ela ficar retinha. Vendo? Assim, ó. Ajeitar pra nós tá fazendo aqui a outra parte. Arrumar a corrente também. Pra ela não ficar torta. E aqui nós vamos tá fazendo a outra parte. É, pregando a outra parte aqui, tá? Deixa eu pôr assim. E linha. Aí, coloca aqui pra tá fregando ela nessa outra argola. Fazer pontos baixos, tá? Opa, deixa eu ir mais pra cá. Vamos tá fazendo cinco pontos baixos aqui também. Igual nós fizemos do outro lado, tá? Assim, ó. Tá vendo? Aí, agora é só cortar. 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 E arrematar aqui. Fazer um nozinho. Vou tá passando a linha aqui por dentro pra arrematar, tá, gente? Passar ela aqui por dentro. Pra ela não soltar. Pode tá pegando qualquer agulha aí também. É de tapeceiro. Deixa eu passar pra cá. Eu vou enfiá-la aqui por dentro pra ela não sair. Essa agulha aqui, ó. Ela puxa só metade da linha. Aí, vocês puxam ela assim, ó. Pra passar ela aqui por dentro. Pra nós tá amarrando ela, tá? Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro que é melhor pra passar do que aquela ali. Essa de tapeceiro, ela é melhor. Tá? Dá uns fiozinhos aqui. Ó. Eu vou passar por dentro aqui. Pra depois nós tá arrematando ela. Pra não ter o perigo de escapar, tá? Mas depois é só abrir aqui, ó. No meio. E amarrar bem aqui, ó. Que daí não vai soltar, tá? Tá? E aí. Ó, como que ficou. Ela ficou retinha, ó. Tá vendo? A alça dela. E aqui, gente. Deixa eu virar a bolsa. Se vocês quiserem estar colocando... Eu não sei como que chama esse negocinho aqui. Eu esqueci o nome. Esse enfeitinho aqui, ó. Também na bolsa. Pode estar colocando, ó. Se vocês quiserem colocar, pode estar colocando. Mas eu acho que aqui vai ficar bem aqui do lado, ó. É bom ela ficar aqui também, né? Que essa bolsa ficar assim, ó. Deixa eu ver. Assim. Vocês podem estar colocando também, ó. Aqui do lado. Tá? É... Eu tô fazendo... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo outra dessa. Peraí. Deixa eu pegar. Tô fazendo outra bolsa dessa. Só que ainda tá pequena na cor preta. Olha que linda que fica a preta. Ah, qualquer cor ela fica bonita esse ponto, né? Olha. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, da bolsa, tá? Se vocês não é inscrito no canal, se inscreve aí. Pra tá me ajudando, tá? Divulgar que eu sou nova aqui no começo. Ainda tem muitas falhas ainda, né? A gente vai aprendendo. Mas... Sempre, né? A gente vai aprendendo muitas coisas. Então, que... Sempre Deus nos abençoa, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.